Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, antes da gente acabar, é isso aqui, ó. O Zurong já percorreu 410 metros em Marte. Cara, a China vai ali, ó. Tá, vamos falar do Zurong agora. A China vai ali, ó, tranquilinha, na dela. E o Zurong já andou 410 metros em Marte, tá? Saiu aí na CGTN. Olha aí, ó. Isso aí, lógico, isso é CGI, isso é CGI, tá? Eles estão mostrando ali como que é o Zurong andando em Marte. Olha lá que bonitinho, ó. Já percorreu 410 metros em Marte, tá? Olha só. Devagarzinho, devagarzinho, o Zurong vai andando e vai fazendo. Olha a carinha dele aí, ó. Eu acho o Zurong muito bonitinho, cara. Eu acho o Zurong muito bonitinho. Vocês acham o Zurong bonitinho? Fala aí pra mim o que vocês acham. Então tá aí, ó. O Zurong já percorreu 410 metros em Marte. Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. E ele fez algumas, tem novas imagens aqui do Zurong, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Porque a gente tem novas imagens do Zurong. Nós temos novas imagens do Zurong aqui, ó. Aí, ó. Essas aqui, ó. Nós temos novas imagens que o Zurong fez aqui, ó. Do solo, aí, ó. Do solo marciano. Lá onde ele tá, lá na utopia. Lá na utopia Planete. Olha aí que coisa linda, ó. Olha aí que coisa linda. As rochas marcianas. Ele já percorreu 410 metros em Marte, tá? 410 metros em Marte. Olha aí que coisa maravilhosa. O nosso querido Zurong. Olha aí, ó. Olha aí. Tá? Ó a anteninha do GPR dele. Aqui, ó. Aqui é o escudo de calor dele, tá? Aqui é o escudo de calor dele. Olha aí, ó. O escudo de calor tá aqui, ó. E o paraquedas tá aqui, ó. Tá vendo? O escudo de calor tá aqui e o paraquedas tá aqui. Tá vendo que legal? Tá vendo que legal? Ó, a imagem 8 de julho, né? Então, ele já percorreu aí 410 metros no planeta vermelho e mandou essas novas imagens aí o nosso queridíssimo Zurong, tá? Zurong. Beleza? Eu acho que tem bagulho escondido. Primeiramente, boa noite. Existe alguma possibilidade de existir algum tipo de vida em Marte? Existe possibilidade, sim, tá, cara? O Breno tá perguntando. Existe possibilidade de ter vida na subsuperfície de Marte? Você tem a temperatura, a pressão e você tem água líquida e ali pode ter vida, sim. Tá bom? Que mudanças nós teríamos de visão sobrevendo se tiver vulcão mesmo? Então, Giovana. Ah, tem muita coisa, né? Porque até agora, né? O único planeta ativo mesmo é a Terra, né? O único planeta ativo é a Terra. E nós não temos outro, né? Então, seria legal. E aí, aproveitando aí, já que o pessoal perguntou, né? Ontem eu fiz uma postagem muito legal. Eu adoro revista de astronomia, tá? Caiu aqui. E ontem eu fiz uma postagem muito legal dessa revista aqui, ó. Ó. Chama How It Works, tá? How It Works. E ele traz várias coisas, tá? Na verdade, eu comprei essa revista aqui. Foi até para falar sobre as extinções em massa. Mas olha que maneiro que a revista trouxe, tá? Essa aqui é a How It Works de... De quando, hein? De quando? É a How It Works, para quem quiser saber. É a How It Works de... É a edição 150 dela, tá? É a edição 150 dela. E ela trouxe um negócio, ó. Tudo sobre Marte. Olha que demais. Foto real, cara. Não tem nada de CGI, não. Tá? Não tem nada de CGI, não. Olha aqui que bonito que ela trouxe, ó. Sobre o Perseverance, ó. Tá vendo? E quando você pega o celular e coloca aqui, dá aquela... Dá... Ah, deixa eu colocar eu aqui, né? Na full, né? Opa. Errado. Aqui, ó. Tá? E quando... Olha que bonitão, ó. Cara, revista é demais. E quando você coloca o celular, isso aqui é realidade aumentada, cara. Tá? Isso aqui é realidade aumentada. Então, é muito legal. E... Eu arrumei essa revista aqui também, ó. Essa revista aqui, ó. Só sobre Marte, ó. Só sobre Marte. Marte, tá? Então, cara, são... Aqui, é... É muito legal. Olha aqui. Olha as imagens. Olha as imagens. As dunas aqui, ó. Duna, duna. Olha a dunona aqui, ó. Em Marte, ó. Tá? Você viu lá no Insta, né, cara? Então, eu postei no Insta, postei no Twitter, tá? Cara, sensacional. Sensacional. Aí, ó. Um mundo... Um mundo... Construído, né? Um mundo construído por vulcões, né? Olha aí, ó. Olha. São imagens, assim, sensacional. Cara, revista de astronomia. Ah, Sérgio. Passa um livro pra eu começar a aprender astronomia. Cara, revista de... Ó, tem esse mapão aqui, ó. Que é muito legal, ó. Que mostra onde as coisas pousaram e tudo mais, ó. Tá vendo? Então, o pessoal fala assim. Cara, onde que eu consigo aprender astronomia e tudo mais, né? Então, eu falo o seguinte, cara. Revista. Revista, você aprende pra caramba, tá? Revista, você aprende pra caramba. É muito legal mesmo. Eu adoro as revistas de astronomia, tá? Adoro. Não tem revista nacional de astronomia, tá, cara? Infelizmente, não tem. Tá bom? Galera, então vamos aqui pros recadinhos, ó. Recadinhos. Quarta-feira eu tô aqui, ó. Lá no Dilopes, tá? Quarta-feira eu tô no Dilopes, tá bom? Então, entre aí no podcast, que é de Dilopes, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Quarta-feira eu tô no Dilopes. Então, entrem aí no Dilopes, tá? Entrem aí no Dilopes, tá bom? Entrem aí no Dilopes, duas e meia da tarde. Eu vou estar lá batendo um papo com a galera, tá? Com o Dilopes. Até falei pra ele, cara, eu não sou nada engraçado, né? Tomara que o nosso querido Valdivane esteja lá. Tomara que o Carelli esteja lá, que eu quero fazer um story com ele pra mandar pro Aquiles, tá? Tomara que o Valdivane esteja lá, tá bom? Então, tá aí, ó. Pode ir. Se inscrevam lá. Eu vou postar depois quando sair e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. E na sexta-feira, oito horas da noite, eu tô aqui, ó. Aonde que eu vou estar? Sexta-feira, oito horas da noite. Eu vou estar lá no Varela, tá? Vou estar lá no Inteligência Limitada. Eu e o Pedrão do Space Orbit. Vamos estar lá. Você adora meus seios de humor? A mão não tem seios de humor, não, tá? É, meus livros aqui são paradoxos, sim. Então, ó. Eu vou estar sexta-feira aqui, ó. Sexta-feira, oito horas da noite. Eu e o Pedrão Palota do Space Orbit. Vamos estar lá no Varela. Falei Varela, cara. É no Vilela. Rogério Vilela. É a canseira, galera. É a canseira, tá? Me desculpa. Me desculpa, tá? Me desculpa. Aí, ó. O Pedrão tá aí, ó. Aí, ó. Sigam lá o Pedrão, ó. Vão lá no Space Orbit, tá, galera? Vão lá no quê, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vão lá no Space Orbit. Eu e o Pedrão vamos estar lá batendo um papo com o Vilela, cara. Eu falei Varela. Eu tô maluco. Desculpa, Varela. Desculpa, Vilela. Vamos lá, ó. Pedrão, ó. Faltam 400 pro Pedrão bater 26 mil. Então vai ser agora, ó. Vão lá no Space Orbit agora. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, ó. 1.700. Então a gente precisa de 400. 400 pessoas agora, 400 pessoas agora lá no Pedrão, pra gente bater lá com ele 26 mil inscritos. Então corre lá, corre lá no Pedrão, pra gente, pra gente, pra ele bater 26 mil inscritos agora, hein? Agora, ó. Se inscrevam lá no Space Orbit. Vai estar eu e o Pedrão no Rogério Vilela, sexta-feira, falando sobre foguete, sobre rinha de bilionário, sobre o universo e tudo mais, né, Pedrão? Vamos lá, vai ser um papo muito legal, tá? Vai ser um papo muito legal mesmo. Então, ó. Vamos lá, galera. 400 pessoas ali no Space Orbit pra gente, Pedrão, bater 26 mil inscritos, cara.